E se você vai curtir o carnaval em campo, saiba o que estará funcionando durante os dias de folia na matéria de Thais Assis. Carnaval é um momento para se desligar da rotina, aproveitar os dias de folga e cair na folia. Porém, tem muita gente que não curte essa agitação. Com isso, preparamos um roteiro com várias opções caso você passe os dias de folia na cidade. O Shopping Boulevard e o Shopping Avenida 28 funcionarão neste período de carnaval. No Boulevard, o funcionamento ficará a critério dos lojistas na terça-feira. Já no Shopping 28, a segunda-feira que será opcional. Na quarta-feira de Cinzas, todas as lojas estarão abertas a partir do meio-dia. O cinema segue os mesmos horários de funcionamento do Shopping. A Cidade da Criança também vai contar com uma programação especial, com realização de matinês no sábado, domingo, segunda e terça-feira, a partir das 17h. Será mantido o horário normal de funcionamento do local durante estes dias, das 14h às 21h. O Horto Municipal estará de portas abertas para visitação durante o período de feriado do carnaval e fim de semana. O local funciona das 8h da manhã às 17h. A maioria dos supermercados da cidade não vão alterar o horário de funcionamento nos dias de folia. Já os restaurantes da área central encerram as atividades no sábado e retornam somente na quarta-feira de Cinzas.